FLEBOY! Aí, Toguro, essa é pra você, meu parceiro! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje estou retornando para Campinas, na verdade eu vou para São Paulo, em São Paulo eu vou para Campinas, e eu vou gravar para vocês, me segue no Instagram que está aparecendo aqui, e se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Chegando em Campinas, vou gravar outros vídeos de novo lá, é nóis! Sentir saudade daqui, das praias e tudo, das amizades, mas é isso! Outro dia eu volto! Chegou aqui o cabo, olha aí ó! É, né? Porque é a portaria, não é? É, então! Na portaria lá é muito burocracia para entrar, mano! É, pois é! Chegamos, chegou o carro aqui, agora é só... Eu liguei lá nesse cara agora! Esse cara é muito buro! Não sei não, mas não é pra mim! Quer avisar antes? Daí eu falei antes! Já tem que ir demorar, né? Até o fim, isso é favela! Eternamente Mandelas! Seu IGS preto até a morte, Goodfellas! Caneta, pique, escrevendo uma nova era! Quanto maior o gigante, maior a queda! Ah, yeah! Ninguém supera! A lírica do que dos plebs fica naquela! Reescrevendo a história, isso é favela! Reescrevendo a vida, isso é favela! Sintonize as antenas! Seu IGS preto no mic, isso é problema! A rima é velha, mas é back no beat! Mais apurada do que essa dose de uísque! Já que quem planta os malhos esbanca! Isso é mais que uma canção, é um pisão no peito dos pilantras! Isso é vida oração, meu destino, meu mantra! Colhendo os frutos nos legados que a gente planta! Triblando a morte mais que o Messi! Tô preocupado com o povo, cês preocupado com o Peck! Minha vida mudou! Foi só com o Peck! Manaus! Cabanos! SP! Aham! Tudo longe, né? Próxima estação! Na distância! Saúde! Resultado do lado direito! Na distância! Gente, agora a gente tá dentro do metrô indo lá pra estação Tietê! E tem uma companhia aqui também que tá indo acompanhando junto! Trabalho na área da saúde, dentista! E a gente tá aí! Quando der uma me ajuda, ele se vai, né? Tá indo pra Prudente, né? Vira Prudente! Presidente Prudente! Presidente Prudente já tá indo! O Anderson tá me dando uma força, tá? Se vocês acham que já viram de tudo, eu com 50 anos, a primeira vez que tô andando de ônibus! Porque... Metrô não! Metrô! De ônibus! É isso aí! É o dia de a frente! É! Só vai olhando aí, perguntando e assim vai! Verdade! Falou! Vamos lá! Chegamos na estação Tietê! Agora é só procurar o Blablacar! Acabou! Vamos que vá! Vou vir aqui onde pega o Buzz! Aqui ó! Vocês vê aí atrás! Ela vai pegar o Buzz pra onde ela mora! Presidente Prudente! E o busão dela já chegou aí ó! Isso aqui ó! Vai pra Presidente Prudente! Bonitão! É isso! Eu tô na música aqui pra mim ir pra Campinas! Dias de Figueiredo! Agora sim! Campinas! Dias de Figueiredo! Agora sim! Campinas! Dias de Figueiredo! Cheguei! Campinas! É aqui mesmo ou não? É lá na frente! Não é impressionante! Olha a praia! Bendita Praça! Bendita Praça! Que o pessoal treino aqui! O Minho treino! É lá na frente mesmo! Lá no... Será que é a Larga do Pará? Não é aqui! Depois dessa... Dessa... Esquerda! Lá na frente! E aí gente! Cheguei em Campinas agora! Meia noite! Rapaz! Que saudade desse... Dessas Campinas aqui! Tem ninguém na rua praticamente! Mas é isso! Vou esperar... Meu brother chegar aqui! E é nóis! Acompanha! Beleza? Agora eu tô em Campinas! Vamos gravar outros vídeos aí de novo com a galera daqui! Olha ele! Olha ele! Toca nessa! Toca na minha! Toca na minha! E balança! Olha ele! Bom gente! É isso! Já cheguei aqui! Como vocês viram! Tomei um banho já! Já tô aqui preparado pra dormir! E amanhã tem mais vídeos pra vocês! Mais episódios! A continuação de hoje! Bom dia gente! Amanheceu o dia! Eu fui deitar três horas da manhã! Mas não consegui dormir! Pensamento a mil! Pensando a mil! Pensando mil coisas! Minha cabeça tá cheia de... Ideias! Sabe? Coisas pra fazer! Realizar! Metas pra bater! E isso ocasiona... Ocausiona nisso! Eu acabo não conseguindo dormir! Às vezes! Aplicado! Deixa eu mostrar pra vocês! A vista! Daqui! Sol! Vocês contemplam o sol? Sabia que eu tenho que contemplar! Porque esse é o melhor sol! É o melhor horário pra pegar sol! É isso galera! Tô indo lá pro treino agora! Depois de passar o dia! Fazendo os trampos tudinho! Tinha que fazer! Agora vamos treinar! Vamos treinar! Acompanha aí! Hoje tem! Vai abrir! Até riu! Até riu! Rubindo! Rasga! Rasga! Eita! Top essa hein! Uhul! Ai! E a luz dita agora! Uhul! Quem peidou! Quem peidou! Quem peidou! Quem peidou! Ah! Vai aparecendo ainda tanto! Ai! Capricho a desgrama! Deixa eu ver se eu lembro! Bota uma série! Segura aí Los Pedras pra mim fazer uma entradinha aqui! Los Pedras! Vou botar no chão fica muito baixinho! Uhul! Uhul! Eita o bichão soltou hein! Faltou um dragão! Soltou a música e já era! Leboi! Aí Itoguro! Essa é pra você meu parceiro! O que está bom? É isso aí! Uhul! 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 Muito bom! Vai, Fiochi! Eu vi o tênis onde eu falei aqui Vamos, vamos, vamos! Ui! Como? Ele é o que abre aqui assim Aí quando ele vem aqui E aí O que é isso? 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 O que é isso?